E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VilaTec. No vídeo de hoje eu trago uma dica muito massa pra vocês, é o seguinte, tem aquela rivalidade entre a Netflix e o Amazon Prime. Muita gente gosta mais da Netflix por conta das séries originais que tem lá, outras pessoas gostam mais do Prime Video no Amazon Prime pelo mesmo motivo, porque tem séries ou filmes que tem mais lá no Prime Video, mas aí o que isso tem a ver com o vídeo? Bem, eu vou trazer uma dica aí pra vocês economizarem, tá ok? Vamos lá. O plano mais básico da Netflix que a gente tem é de R$ 21,90. Vamos fechar, R$ 22,00, que no caso é a qualidade em 480p e você ter direito a uma tela. Pra você ter qualidade HD e direito a duas telas na Netflix, você paga uma quantia mensal de R$ 32,90. E eu não vou nem passar pro plano 4K que é mais caro. Então, você paga aí R$ 32,90. Sendo que com o Amazon Prime você não só tem direito ao Prime Video, mas também o Music Unlimited, o Prime Reading, o Twitch Prime, entregas mais rápidas. Então, são vários serviços por R$ 9,90. Mas eu vou colocar aí o Prime Video, né? Porque a disputa é entre eles dois. A dica que eu vou dar pra vocês nesse vídeo é pra você ter tanto a Netflix como também o Amazon Prime, sem gastar mais por isso. Se você é daqueles que tem duas telas, você paga o plano intermediário ali, que custa R$ 32,90. R$ 33,00, vamos dizer assim, né? A dica que eu tenho pra você é que você mude pro plano de R$ 22,90 e adquira o Amazon Prime. Então, dessa forma, você vai poder assistir tanto a Netflix como o Amazon Prime. Ou seja, praticamente o mesmo preço que você pagava pela Netflix, só que agora você vai ter também o Prime Video. Claro, você vai ter que sacrificar ali uma outra tela, né? E a qualidade que é HD, ela passa a ser 480p no caso da Netflix. Só que eu acho que dessa forma dá um grande custo-benefício, porque você ainda vai ter acesso às séries que são originais da Netflix. Claro, com essa resolução inferior, que muita gente vai notar, sim, mas a maioria eu acho que não note. E no caso do Amazon Prime, né? Do Prime Video, você consegue ter três telas com resolução até 4K. Então, aí, eis o grande trufo dessa minha dica. Você vai poder ter o Amazon Prime, que são vários serviços, incluindo o Prime Video, e ainda não vai sair da Netflix. Olha aí que legal. Claro, galera, eu tô falando isso daqui, eu sei que vai vir gente aí nos comentários. Eu tô falando se você tá no plano de duas telas, tá ok? Se tem mais gente da sua família que assiste, no caso, você utiliza as duas telas, aí tudo bem. Mas se você tá pagando ali mais pelo HD, eu acho, sim, que é uma boa ideia você aplicar essa dica que eu te dei. Porque dessa forma você vai ter acesso aos dois streamers, fora os benefícios do Amazon Prime. E isso pagando a mesma quantia que você pagava lá só pela Netflix, pra ter duas telas e resolução HD. Se você se interessou por essa dica, faz o seguinte. Eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima, ensinando a se cadastrar no Amazon Prime, tá ok? Você fazendo o cadastro lá, além de você se beneficiar dessa dica que eu te dei e todos os benefícios, você estará automaticamente ajudando o canal Vila Tech. Porque quando você faz o cadastro lá, não vai te custar nada, tá certo? O primeiro mês é totalmente grátis. E ainda assim, você faz com que o canal Vila Tech receba uma pequena comissão. Você também estará ajudando no desenvolvimento do canal e fazendo com que eu traga mais conteúdos de qualidade aqui pra vocês. Galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Antes do vídeo encerrar, faz o seguinte, ó. Aqui no primeiro link da descrição tem a publicação do sorteio da MiBend4 lá no Instagram. Então, se você não sabia disso, dá uma olhada aqui embaixo, tá certo? Outra coisa também, o grupo de cupons de desconto tá bombando demais. Eu tô podendo colocar vários links todo dia com cupons novos, tanto de lojas aqui do Brasil, como também de lojas pra você estar importando. Dá uma olhada aí também. Outra coisa, galera. Eu tava deixando o link do grupo de cupons de desconto e eu troquei o número. E aí depois que eu vim perceber isso, cara. Então você pode já entrar aqui por esse link, tá certo? Que você vai direto pro grupo que tá ativo. O grupo antigo morreu. A gente tá trabalhando no grupo ativo. Vou sair fora agora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!